Hoje eu estou na Bayer para bater um papo sobre a marca Bepantol Baby. O creme anti-assaduras vem abordando em suas comunicações nos últimos anos a relação entre mães e filhos. E desde agosto deste ano mudou um pouquinho e passou a convidar os pais para este processo de cuidados com os bebês. E eu vou bater um papo agora com Mariana Raguel, que é a gerente de marketing da marca. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom ter vocês aqui. Obrigada. Agora me conta um pouquinho, por que vocês começaram a falar com os pais nas comunicações? Os homens mudaram um pouco? Com certeza. Então a gente já vinha percebendo esse movimento na sociedade e como a gente já comentou antes, as mães querem muito essa participação. Então a gente entende que marcas que lidam com a rotina do bebê precisam ajudar também nesse papel e dar esse espaço. Como é que surgiu a ideia dessa campanha? O papai manda bem? O papai manda bem, é isso mesmo. Então a ideia é justamente valorizar todos esses papais que mandam bem. E na verdade surgiu porque a gente percebeu justamente essa falta de ambientes onde o pai, quando sai sozinho com os filhos, pudesse exercer na plenitude esse papel de papai manda bem. Então, por exemplo, quando ele queria trocar a fralda do filho tem muitos ambientes onde o trocador, o fraudário, está dentro do banheiro feminino e ele ficava impossibilitado de fazer isso. Então se não existe um espaço família, por exemplo, às vezes num restaurante, aeroportos, por exemplo o pai ficava impossibilitado de exercer parte dessa função. E vocês fizeram essa realidade mudar parcialmente? Exatamente. Então a gente começou tudo isso com um evento, que foi um pouquinho antes do Dia dos Pais até para poder presenteá-los de alguma forma. A gente trouxe alguns especialistas, mas que também são papais que mandam muito bem e a gente então trouxe esse assunto, botou essa discussão na roda para poder então trazer exemplos mesmo do que era um papai que mandava bem o que pode ser feito em relação à sociedade para mudar isso e aí no final disso a gente então anunciou como que o Epantol Baby vai poder ajudar os pais nessa relação e a gente vai entregar então mil trocadores para espaços que sejam de acesso a ambos os sexos para que não tenha mais essa restrição então aos banheiros femininos. E além dos trocadores, a gente também quer identificar os locais que já são locais onde o papai pode mandar bem. Então a gente está distribuindo também adesivos e assim os estabelecimentos vão poder identificar os locais e dizer papai, aqui você é muito bem-vindo porque a gente já tem um espaço destinado a você e a seu filho. Papai manda bem, cara. O papai manda bem em casa. Na minha casa manda muito bem. Hashtag papai manda bem. E esses locais foram selecionados como? Quais foram os critérios de seleção? Na verdade, qualquer local que estiver com o mínimo de requisitos necessários vai poder receber. A gente tem na nossa página na internet, bpantolbaby.com.br, um espacinho lá do papai manda bem. Então o estabelecimento interessado entra lá, ele vai preencher alguns dados, vai colocar as fotos do local e se o local realmente for adequado para receber, tiver pelo menos as medidas mínimas para receber o espaço do nosso trocador, ele já vai estar apto a receber. E essa campanha teve um grande desdobramento digital. Como é que foi o plano de comunicação? Na verdade, o digital hoje realmente é um meio importante para qualquer marca, mas a afinidade com o público, os pais no caso e principalmente a mulher, ela é muito alta. Então, antes do nascimento do bebê, ela usa a internet muito para pesquisar tudo o que ela precisa saber sobre gestação, sobre bebê, informações e inclusive produtos. E depois que nasce, ela passa um período em casa com uma certa limitação de saídas, muitas vezes ela não tem uma ajuda. Então a internet também é um acessório importante, um meio importante para ela, inclusive, fazer compras e tal. Então a gente entendeu que era o melhor meio e a gente usou a nossa página no Facebook, que a gente lançou esse ano e a gente usou também anúncios no meio digital para chamar as pessoas para o movimento, contando qual é a ideia do movimento, por que a gente quer engajar os pais e convidando os estabelecimentos, então, a acessarem a nossa página e a se inscreverem. Daqui para frente, as comunicações de Bepantol serão sempre com pais e mães? Com certeza. E isso, inclusive, foi um compromisso que a gente combinou aqui dentro. Quando a gente falou, ok, vamos adiante com o papai, mãe, ainda bem, então a gente combinou. Bom, de agora em diante, a gente precisa mudar a nossa forma de comunicar. Os papais vão ter que fazer parte da comunicação daqui para sempre. Já estamos quase no fim do ano, mas quais as ações que a marca ainda fará? Quais as perspectivas para o ano que vem? A gente está num ano muito bom, apesar de a gente ver alguns setores com alguma dificuldade em relação à nossa economia, o mercado de antiaçaduras continua crescendo, a marca continua crescendo bem acima do mercado, que para nós reflete o trabalho que vem sendo feito e a gente está bastante feliz. A gente vai dar continuidade a isso até o final do ano, com um esforço ainda de mídia regional, em algumas regiões importantes para a marca, com um esforço ainda mais forte em digital, por toda a afinidade que eu comentei que a gente tem, com um foco bastante grande no Facebook. E a gente tem também uma atividade muito importante que a gente faz mês a mês, que é a entrega do produto em mais de 550 maternidades no Brasil. Porque o endosso da maternidade naquele momento onde ela está com o bebê recém-nascido recebendo um produto, já se provou ser algo verdadeiramente muito relevante para essa mãe. Obrigada pela entrevista, sucesso sempre para vocês. Obrigada, obrigada a vocês por terem vindo visitar a gente.